É meu parceiro, você quer a melhor sensibilidade pra dar muitos e muitas capas no Free Fire em qualquer tipo de celular? Você tá no vídeo certo, beleza? Nesse vídeo eu vou tá te passando a melhor sensibilidade pra você tá conseguindo subir muitos e muitos capão Mano, em qualquer tipo de Android que você tenha meu parceiro Possa ser um Samsung, possa ser um Xiaomi, Motorola, LG Mano, qualquer celular que você tenha, você vai tá conseguindo subir muitos e muitos capas Com essa sensibilidade muito braba que eu vou tá te passando aqui nesse vídeo, beleza? Mas bom, tropa, antes de passar essa sensibilidade pra vocês que tá muito braba e vocês conseguirem dar muitos capas Queria pedir pra vocês comentarem aí, mano, qual é o celular de vocês que assim eu vou saber analisar E mano, vou trazer conteúdo aqui direcionado sempre para o celular de vocês E assim vocês vão conseguir evoluir cada dia mais, beleza? Então deixa nos comentários aí o celular de vocês E também minha rapaziada, não se esquece de deixar aquele like no vídeo O like de vocês é muito, muito importante mesmo pra tá me ajudando E tá ajudando assim o vídeo a ser recomendado para várias pessoas automaticamente pelo YouTube, beleza? Também não se esquece de tá se inscrevendo no canal A sua inscrição é muito importante, só clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se Mano, vamos ajudar o Moto FF a pegar 50k de inscrito, tá muito perto Será que a gente consegue minha tropa? Vamos junto na batalha aí com o Moto FF Mano, que a gente vai conseguir ver aí o Moto Pelão aí com 50k de inscrito no canal Beleza rapaziada? Então mano, não se esquece de se inscrever, tá comentando e deixar o like Então bora que bora, bora deixar de enrolação Eu vou estar passando para vocês logo as configurações E logo após eu estar passando as sensibilidades Ou as configurações das sensas que tá muito apelona, beleza? Bom, a primeira configuração que eu vou estar passando aqui para vocês É a DPI dessa sensibilidade É uma DPI aí meio que um pouco alta Mas calma minha tropa, é DPI alta Mas se você tem um celular que não suporta uma DPI tão alta Ou você não utiliza DPI Pode ficar tranquilaço Porque a sensibilidade tá tão boa, mano Que pega em qualquer tipo de DPI Se você tem uma DPI 600 ou abaixo de 600 Acima de 600 Vai ficar muito perfeito para dar muito capa Então mano, aproveita aí essa sensibilidade Não pula que eu vou estar te passando tudo certinho aqui E também mano, também do botão de atirar, beleza? Então a primeira DPI, mano É uma DPI acima de 700, mano É 737 Essa DPI que eu tô utilizando É agora, mano Com essa sensibilidade que vocês estão vendo Que tá dando muitos capas mesmo Tá muito brabo essa sensibilidade com essa DPI, mano 737 Mas como eu já disse tropa Se você tem um celular que não pega uma DPI tão alta Vou estar te passando aqui Uma outra DPI, mano Abaixo de 600 Que é 525, beleza? Essas duas DPI servem com essa sensibilidade Mas se você quer utilizar a sensibilidade Sem a DPI Só com as configurações que você tem no seu celular Pode sim utilizar, mano Que vai subir muitos, muitos capas, mano A Sense tá tão braba Que sobe capa com qualquer tipo de celular Qualquer tipo de configuração Tá muito boa essa sensibilidade, beleza? E bom, rapaziada Para vocês que não tem DPI E quer ter uma sensibilidade como se fosse DPI Vou estar passando aqui para vocês Uma configuração que todo tipo de celular tem, mano Que vai ajudar muito a você Tá aumentando assim a sensibilidade do seu celular Se você tem DPI E quer aumentar mais ainda a sensibilidade do celular Fica à vontade de vocês, mano Mas que função é essa moto? Passa para nós Mano, vocês vão estar aí nas configurações do celular de vocês E tá pesquisando aí por tamanho da fonte O tamanho da exibição E colocando assim no menor que vocês conseguirem, mano Isso vai estar ajudando assim Vocês ter uma sensibilidade maior no celular de vocês Colocando assim as letras mais menor, beleza? Sei que ia ficar meio chato Vocês veem a letra meio pequena Mas, mano, calma Só é questão de tempo Se você não se acostumar, mano Modifica só quando vocês for jogar Que isso vai estar ajudando muito, muito A você estar evoluindo nos capas E assim na sensibilidade do celular de vocês Ficando mais liso, beleza? Bom, também, rapaziada Muita gente me pergunta Mota, qual é a velocidade do ponteiro dessa sensibilidade? Acaba que muita gente pula o vídeo E não pega a velocidade do ponteiro Mas só que eu passo em todos os vídeos Vocês sabem Quem é inscrito do canal Quem assiste todos os meus vídeos Sabe que eu passo aqui sempre Tudo com certinho As configurações A sensibilidade Tudo completinho Não é isso, Tropetor? Mano, já deixa aquele like Bom, rapaziada A velocidade do ponteiro Dessa sensibilidade aqui Tá zerada para a esquerda, beleza? Como se fosse desativada Toda para a esquerda zerada Beleza, minha Tropa? Essa é a velocidade do ponteiro Muita gente se confunde Em velocidade do ponteiro E velocidade do cursor Mas, Tropa Os dois, mano É a mesma coisa Só muda de nome Um exemplo No celular da Xiaomi mesmo É conhecido como velocidade do cursor Já no Samsung É velocidade do ponteiro Ou Motorola Então, independente de qual seja o celular Só muda os nomes Mas a função Continua sendo a mesma Beleza? Também, rapaziada Uma coisa que muita gente me pergunta É o tamanho do botão de atirar Mas vou estar passando logo A sensibilidade para vocês Logo apoio O tamanho do botão de atirar Que tá muito bom E a posição correta E como você tá conseguindo Assim treinar A sensibilidade Tá se acostumando Muito rápido com ela Beleza? Bom A sensibilidade que eu vou recomendar Para vocês Estar utilizando assim hoje Na geral Vocês vão estar utilizando 98 Na Red Dot Mano 100 A mira 2x Como é uma mira Mais que meio pesada De que a 4x Vocês vão utilizar 99 Assim como na geral Já na 4x É uma mira mais leve E pega uma distância Mais longa Vocês vão estar utilizando 85 Mano A WM aí Fica a vontade de vocês Porque eu não jogo de AW Para mim aqui tá zero Olhadinha Tá desativado Então não usa olhadinha Também tá zero Fica a vontade de vocês A WM Se você joga E olhadinha Se você utiliza Beleza? Então Essa é a sensibilidade Que eu vou estar passando aqui hoje Para vocês Mas calma Não adianta você pegar Só a sensibilidade E pular Achando que já vai dar trilhões Mano Porque não vai dar trilhões Porque eu vou estar te passando aqui ainda A maneira de você tá conseguindo subir o capa Com essa sens O botão de atirar Tudo certinho Beleza? Bom Para você que quer o botão de atirar Que eu vou estar passando aqui Para vocês Bom O tamanho que eu tô utilizando aqui Eita Que é isso rapaziada Tô falando tanto bom Já tá parecendo que é até bombom Aqui no jogo Né mano Num vídeo Mas mano Calma calma Que isso é apenas É Interação Pra eu passar logo aqui O vídeo e ficar logo perfeito Para vocês Que mano Eu falo tão rápido Que até eu fico assim Imaginando Mano Como é que eu consigo falar tão rápido Que a galera não deve entender nada Mas calma minha tropa O tamanho do botão Que eu tô utilizando Recentemente Agora como vocês Tô vendo Já é um tamanho muito pequeno E creio que muita gente Vai ter uma certa dificuldade De tá aprendendo assim O tamanho Mano Tá se acostumando Mas isso é só questão de tempo E treino Como eu falo sempre Aqui em todos os meus vídeos E creio que todos Que utilizam o botão de atirar Menor Ou maior Ou modificam o HUD Ou uma nova sensibilidade Tem que treinar Pra sim Se acostumar com eles Beleza? E o tamanho que eu tô utilizando É 37 Se você quiser utilizar Mano Mas eu vou estar te indicando Aqui um tamanho maior Pra você estar facilitando assim Se acostumar com o botão Que é o tamanho 50 E o tamanho 55 Mano Esses 3 tamanhos Já utilizei São muito bons O tamanho 43 também É muito perfeito Pra tá subindo capa Mano A maneira de você Tá se acostumando Com a sensibilidade É muito simples Apenas mano Você vai no modo treinamento Se você não quiser jogar Uma ranqueada Ou modo clássico Pra ficar mais fácil Pra vocês Vai no modo treinamento Onde tem aquele personagem parado E fica testando A sensibilidade de longa E curta a distância Pra vocês verem Que a sensibilidade Tá muito boa E testa também Com quase todas as armas Pra vocês verem Que a sensibilidade Tá muito perfeita E muito braba mesmo Pra tá conseguindo dar capa Tá bom tropa? Também rapaziada A posição que vocês devem Estar utilizando assim O botão de atirar mano Vocês verem que O meu botão de atirar Ele fica mais Mais pra baixo Do que pro meio Ou pra cima mano Isso ajuda muito Você tá conseguindo subir capa Principalmente Pra você que tem um celular Que não é tão grande Assim a tela Isso ajuda muito Então coloca nessa posição E o tamanho que eu te falei Que vai tá te ajudando Cada dia a mais Você tá evoluindo assim Tanto no capa Tanto na movimentação Tanto no seu estudo de jogo Mano Vai ficar muito perfeito Então comenta aí mano Essa palavra que eu vou tá deixando aqui Que eu vou tá sabendo Que vocês acompanham Esse vídeo até o final E mano Se você comentar lá Eu vou tá ligado Que você é o raiz Do canal aqui Que sempre me acompanha Em todos os meus vídeos Beleza? Então mano O vídeo tá chegando Basicamente ao final Espero que vocês tenham gostado Dessa possibilidade E as configurações Que eu passei Peço desculpa Se eu falei algo A mais aqui Beleza? Tropa Não se esquece De deixar aquele like E se inscrever no canal Lembrando mais uma vez Tá rumo aí A 50 mil Então se inscreve Ativa o sininho Que todos os dias Que eu postar um vídeo Você vai ser notificado Beleza? Fio de Cristo Então mano Fui até o próximo vídeo